Olá pessoal, vamos continuar a jogar o R.O.C.E. né e eu dei uma pegada né uma mexida que ele tá uns aqui e vamos ver como é E aí é que é mesmo assim inimigos 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 inimigas complementar junto 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 pronto agora sim não pegou atrás pegou pegou não me pegou para trás que horror meio um break ainda eu sou chato eu não acredito me pegaram por trás o bando safado e aí ele tá ele tá matando muito rápido e dá duas porrada aí não tô fazendo nada meu Deus do céu ele tá muito mais forte e ele foi para o level 9 Jesus Cristo é eu acho que no normal e aquela tava indo e aquela que eu tava indo a cidade tá para cá e pegar por trás de novo não não é é mano ele tá usando matando tudo eu acho que no normal não não tá valendo a pena não ficar opando não eu não sei pode ser que pode ser que tenha uma dificuldade de Spike né o Spike de dificuldade e do nada parece um boss muito muito difícil e como é que ele tem para cá e olha tem um o homem Deus do Neida e o bicho aparecendo na minha frente do nada e eu tô com medo de acabar caindo e conseguir cair é uma galera é vamos ficar upando não é porque ele já tá matando todo mundo com uma porrada isso não tá não tá dando muito certo não o nome deus perto tá errado é e dá para improve alguma coisa não dá dá olha 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 que delícia o rapaz de penta é do é bom eu chequei no Concentration é bom eu vou deixar ele chegar no sentido a salvar né porque sabemos como funciona os jogos no PC e as vezes o jogo tá muito bem obrigado do nada tava o gol rolou com a porcaria do meu começo do do dessa jogatina aqui que ela travou sozinha do nada o que você tá fica com a porrada eu vou saber uma coisa que eu lembro nessa época como as vezes você andando assim na floresta por algum motivo aparecia a a coisa escondida assim Nossa Você entrou em um lugar escondido Era legal Você vinha assim Acontecia muito com Breath of Fire Breath of Fire Oh, meu Deus É água estranha Ah, não Era a iluminação que estava estranha Mano, vamos lá, né Tá de noite, não quero ficar Será que de noite os inimigos são mais fortes? Porque tem alguns jogos que são assim, né De noite o bicho Mano, ele tá gastando MP na fase do foda-se E eu não tô fazendo nada Tá acabando muito rápido Vamos lá, né Vamos pra historinha Vamos entrar Ah, é obrigatório Pela história ficar de novo Não sei como ficar aquele negócio, como que é De separar as pessoas ou não Não, não parece ter O fato de ele não ter um botãozinho de correio Tá me dando erro Nossa senhora Mas não é mesmo que esse lugar tá vazio Eles chegaram de madrugada? Olha, cara Mas a taverna tá aberta, olha aí Olha aí Olha o povo bebendo Olha o povo e cheira a cara Todo mundo falando do herói, salva Salva-me do vazio Mentira Salva-me Vamos lá, né Vamos pro end É o jeito Ela perguntou em japonês se era um namorado dela Ela perguntou em japonês se era um namorado dela É, a senhora O que ela retidou a vida Coisa de poder Não rightly업 que eles vão É, porque O que é? Dias? Dias Obrigado Tem alguns personagens que eles só entram para a party Dependendo de quem você escolheu Por exemplo, se eu escolhi o Claudio, tem umas pessoas que ficam, escolhendo a Rena tem outra Dias 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 O meu deus O que aconteceu com ele Beleza, que não posso ouvir Que não pode ouvir Aconteceu algo terrível com ele E aí ele fugiu Tá, beleza. Então, eu não vou falar sobre isso, né? Vamos lá. Acho interessante que nesse jogo aí, eles vão ficar fazendo aquela palestrada de... Ai, eu sou menina, você vai dormir no outro quarto. Ligar o foda-se. Vai, você dorme aí ou dorme aqui? O que foi que você fez? Eu dormi bem bem. Obrigado, minha irmã. Eu falei assim, não é isso? Cidinho. Cadê, cadê, cadê? Tem 17 e ele tem 19. É, vamos parar com a palhaçada, tá? Eu tenho 17 anos, porra. Não tem nada aqui, não. Nada. A musiquinha. Vamos conhecer a cidade. Alô, quem fala? Oi, tio, tudo bem com o senhor? Como é que vai? Olha, olha. Misericórdia, dormiu. O que é isso? Rod, Rod, eu acho que ela não precisa, né? Ela cai na porrada. Mano, vamos comprar um, né? Para ele. Vamos comprar. A gente vai gastar dinheiro, né? Melhorar o personagem. Sim. Aí agora eu vou olhar a menina. Olha aí. Ela já tá com o lado da arma, né? Vou botar o Blocker para ela. E é isso, né? Porque qualquer outra coisa não dá. Se virar o rubi. O que? Defesa. Metade. Não dá para botar como um loucuro. E olha quantos necklace. Eu acho que isso aí é porque a gente vai usar a crafting. É por isso que eles dão tanto necklace assim no começo. Eu sei que se eu quiser vender, eu vou vender e vou ganhar dinheiro. Mas eu acho que não vale a pena. Advice for Skills. A guia 2 está fechada no momento. Meu Deus. Ele falando o que eu vou fazer e o que eu não vou fazer. Que é você. Acorda, bicha. Abusado. Eu vou começar também. Hum, Left Quakes. Opa. Ah. Opa. Materiais aqui para cozinhar. Usado, olha. Em cooking. Usado com a Super Special Master Chef. Isso me lembra. Nossa. Em Tales of. Quando tinha a subquest de você ser. Um chef. Você ia ganhando. Olha. Usando arte. Usando arte. Cooking, cooking, cooking. Analyze a single enemy. Usando apraising. Usando um grupo apraising. Dá para analisar, né? O inimigo. Nossa. Eu lembro quando faziam isso. Para você saber o que o inimigo era. Tinha. O inimigo era 2%. O inimigo era 2%. Eu tô... 1%. É. Eu ainda não liberei o negócio para poder fazer modificação. Então, nem vou perder meu tempo com isso agora, não. Vamos lá. Um monte de gente. Um monte de coisa. Vamos salvar primeiro, né? Sem. Jogos no PC. Tem que salvar sempre que possível. O dog. E olha lá. Hoje não é para mim. O que é filho da puta? Porra do caralho. Ih, gente. Nossa. Eu ingresi que ele tem uma alma viva aqui dentro. Não é uma penada. Não tem nada. Eu vou te falar. Uma graça. Tem alguma coisa aqui. Uh. Você me encontrou. Achei a criança. Tá se escondendo. O que é aquilo ali? Que isso? Eu só tenho 3 olhos. Eu só tenho 3 olhos. Que isso? Acabou? Tem времени limitado. Oh, sim. Ah. Ah não tem com este que é perdível eu odeio mensagens não eu achei que ele tivesse acabado com isso a merda de jogar jogo antigo é isso me se botina não Olá E aí 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 e vem pra cá vamos ver o que que tem pra cá é o único lugar que não tem um monte de troço putz putz que delícia e tem como botar best aqui tem eu adoro o jogo que bota best aqui é tão mais prático ficar olhando mínimo e máximo é uma pessoa aqui que eu posso falar isso a pessoa aqui e ela queria uma audiência com o príncipe pausa mas ele está doente a Rosária a princesa Rosário olha o que que foi e a castelo muito grande tenta tentar muita coisa e é meu bem que dá um e tudo eu cozinhar oi tio por que 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 por que que por que que esse aqui tá vermelho o prato e aí e aí com licença olha da pra investigar é o príncipe oi não é o que 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 saiu ele tirou ele tirou a pousar Mano, uma graça Nossa Senhora, ficou muito lindo Essas novas Artes ficaram muito bonitas Muito bonitas Oi tio, tudo bem? Como é que vai? Ah, que legal Muito divertido se eu falasse pra mim Não, o rei normalmente ele fica de boa aqui Quando ele não tem nada pra fazer No lugar onde eu tô? 400 de grana Ah, o príncipe está doente Ué, saiu correndo na nossa frente Oi senhora, tudo bem? Como é que vai? Opa, tinha coisa lá em cima Eu sinto que as duas ali estão fofocando O que que vai? Ih, meu Deus A princesa é muito isso, muito aquilo O príncipe... Ah, mano Deixa os outros Ih, é ele mesmo É ele mesmo Aquele cara que quase bateu na gente É o príncipe Krauser Acho engraçado que é Krauser, Krood É ela, ela, ela... É ela, 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 ela A senhora É ela, ela, ela Obrigada Um... Beleza Não Dele mesmo Dele mesmo Dele mesmo Dele mesmo Olá graças a Deus eu não aguento mais jogo que o rei fica eu não conheço não sei quem é você não vou falar nada esse aí pelo menos ele já sabe alguma coisa perguntar sobre o que 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 aquele ali na direita o que é aquilo perguntar sobre os cataclismos acontecendo no mundo o que é isso Meu Deus do céu, ela está querendo ir direto para lá. Meu Deus, ele mandou, mas o povo morreu. Sim. Eita. Cróldo-san? Ele é um grande perigo. Tem uma pesquisa com a pesquisa e a pesquisa. Por favor. Olha, um... Meu Deus, 600 contos. Travel Permit. Êêêê! É. Tem algum filho da... um porno lá quem era aquele porno o pior que eu não lembro nada de Star Ocean 1 e 2 cara quanto tempo que eu joguei eu não lembro mais nada eu acho também que na época que eu joguei meu inglês não era lágrimas de coisa ah era ela que tava lá um simbologista não é assim que se falha com uma dama não é assim que se falha com uma dama eu vou usar ela não é assim que se falha com uma dama não é assim que se falha com uma dama não é assim que se falha com uma dama não é assim que se falha com uma dama O que é isso? Isso acho que com certeza vai fazer a Hannah ficar puta comigo. Crirei itens que vão te ajudar na batalha. Ah, ela é um guest? Não, eu queria usar ela. Talentos ajudam. Como é um talento secreto? Olha, até agora eu só tenho Fishing, Alquimia, tem a menina ali, né? Tem Fishing, tem Craft. Olha, olha, a mulher, olha, olha. Silvio e Rubi, Silvio e Rubi, só para transformar em qualquer outra coisa. Só tem arena? Alquimia. Dá para transformar Iron em outras coisas. Difícil. Sim. Ok. Meu Deus, é pesca. É pesca. Não. Tem como eu diga o Fishing, que legal. Tem como eu melhorar? Aqui, meu Deus. A condição para essa Masterchef. Duas pessoas que o Level 4 de Cooking. Meu Deus. Ah, está começando o tatu de cabeça já. Remaking. Bodyguard. Contraband. Blacksmith. Grupo Appraising. Publicação. O Cláudio. A Celinia. A Celinia tem Ferrology. Olha, olha. Olha, olha. A Celinia tem Ferrology. Que? relevant skills. Que que é isso? o meu deus para ir rena é tinha especial bilhete de greve life de pente é isso a mana e eu não estou entendendo mais nada mas tudo bem isso aqui e não tem como receber e a mensagem é todo mundo tem presença tá me dando de cabeça eu não sei o que fazer Ah esse aqui é bp é diferente eu não faço bola o combate que o app o pé show que usa SP a ótimo então posso usar ou das mano e eu vou botar ele como se fosse um maquinista tá ligado e isso sell prices high for detail cadê 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 peraí o que é este limbo fingers blessing of mana limbo fingers composition moving love of animals e aí tá vendo e ele tem já mano e aí o que meia o que em art vamos ver o que ela vai criar ai que legal criou um português que era precisava eu não tenho ainda que isso mulher olha 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 que maneiro a o negócio em volta dela parece que é de a mano eu não acredito que eu vou ter que ficar aqui eu aqui e ele não mostra e o que que a pessoa é boa e a outra venda o porquê ah isso aqui é o que a pessoa é boa tá ligado aqui ó maquinista a a quem o que já tá com dois a sua família e aqui ó e ela já tá com arte e a crazy e é pior que ela ela não é crafting né ela não tem nível fingers tem eu entendo meu filho tá beleza e tentei se porque aí ela pode fazer cooking blessing of mana love of animals rhythm sense então talvez ele ele tenha música e ela tem acústica make sense qual a diferença o inferno e ai que legal e ai que maneiro dá para mandar os bichos fazer as coisas a missão a missão menu é usar a arte a missão da guida meu deus tá acontecendo tudo ao mesmo tempo desculpa meu deus calma aí tá isso aqui olha o que é o demo de HP o combate que o backstab Como é que são os sons de game? Estratégia Formação Espere-shift e olha battle points aqui backstab aham não e era para ter usado aqui bem e o crowd crowd e vamos gastar mesmo vamos melhorar os personagens mano isso aqui tá me dando dor de cabeça eu não não sei para isso aqui knife e olha ajuda em cooking o que tem aqui o cara ele tem aí para determinar musical knowledge né mas eu não vou ficar pegando tudo não mano o cara não o cara o cara o cara o que é isso aqui Ah Alchemy Eu acho que assim é mais fácil Sei lá não sei Entender uma porra nenhuma Olha dá pra fazer um crafting aqui Fazer um crafting aí eu termino o A jogatina Vamos lá Olha 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 dá pra fazer com rubi também Vamos lá O que é isso? O que é isso? Então é isso né É uma coisa muito interessante em Star Ocean Que ele tem essa customização E um monte de coisa pra ler um monte de coisa pra fazer Mas Já na próxima No próximo vídeo eu já vou focar mais em Porradaria né Então a gente se vê no próximo Bye bye